Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda a mais uma prosa, prosa cada vez mais fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas do bem que vêm compartilhar seus conhecimentos e fazer algumas reflexões conosco, enfim, disseminar um pouco do conhecimento para nós promovermos a educação. E olha que tema fantástico que nós estamos trazendo aqui hoje, logística de pós-vendas, altas expectativas dos clientes para cumprimento de prazo, qualidade e confiabilidade do fornecedor, bem como processos de comunicação transparentes, ao mesmo tempo em que garantem cadeias de suprimentos eficientes, desafiam a logística pós-venda das organizações. No complexo mercado de hoje, supply chain de pós-venda não pode ser deixado de lado. Confiança é essencial para satisfazer clientes e manter a vantagem competitiva. No final das contas, qualquer estratégia pós-venda visa entender cada cliente corretamente. Podemos dizer que este é o processo de pós-vendas que pode fidelizar o cliente por um longo tempo. Mas, se praticado sem o devido cuidado, leva a perder o cliente permanentemente. É uma prática que entra em vigor uma vez que o produto é vendido. O cliente sempre busca ajuda para obter os melhores resultados de seu investimento. E a logística possui aí um importante papel a desempenhar. E é sobre este fantástico tema que nós vamos refletir aqui na prosa com o Bertaglia. E, para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui, para prozear comigo, o Fábio, que está lá no México. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prozear comigo, o Fábio, o Fábio que está lá no México. Fábio, meu caro amigo, seja bem-vindo à prosa com o Bertaglia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal, compartilhando um pouco da minha experiência e do que a gente vem vivendo todos esses anos aqui com a logística. Olha que bacana. Que gratidão enorme, o Fábio, para as pessoas principalmente aqui da prosa com o Bertaglia, que acompanham vários temas que nós tratamos aqui, desde liderança, supply chain, projetos, finanças, tecnologia, uma série de coisas que nós trazemos aqui. Mas, quem é o Fábio? Bom, Paulo, eu ouvi essa pergunta, né? Eu estive refletindo, né? Quem é o Fábio, né? Tem vários aspectos para poder falar do Fábio, né? Na minha vida sempre estive trabalhando com propósitos, né? E na vida profissional não pode ser diferente. E para quem trabalha com logística e principalmente no pós-vendas, o propósito é um driver muito forte. O propósito do profissional do pós-vendas tem que ser ajudar. Ajudar o cliente a resolver seus problemas, fazer com que o que não está funcionando direito, ou o problema que ele está tendo, seja resolvido da forma mais rápida e da melhor forma possível. E quando a gente está falando de logística, de pós-vendas, um tema muito importante é garantir o uptime, principalmente da nossa indústria de caminhões e ônibus, o uptime do veículo que ele está usando para trabalhar. A gente fala, para que muita gente não conhece, que é o uptime, né? O uptime, para ficar mais fácil para entender, é o contrário do downtime, é o tempo que o veículo fica parado. Então, a nossa missão é garantir que o veículo do cliente esteja sempre rodando. Tanto o ônibus quanto o caminhão, ele esteja aí disponível para trazer o rendimento, o que ele está esperando. E assim é para todas as indústrias, né? O pós-venda precisa que o produto ou serviço que foi comprado seja, ou melhor, esteja disponível para a utilização no momento que seja necessário. Então, essa, acho que tem que ser um pouco o mindset do profissional de logística de pós-venda, o profissional de pós-venda, está aí ajudando, está no sapato do cliente, sentir as dores dele e buscar, fazer acontecer a solução para que seja resolvido qualquer problema que o cliente tenha. Olha só, que maravilha. Aliás, eu fiz uma postagem no LinkedIn hoje, dizendo que inspirar é ajudar pessoas. E você falou exatamente isso aí. Vamos contextualizar um pouco da logística de pós-vendas, o Fábio? Será muito bacana, porque a experiência que você tem é fantástica, inclusive morando aí no exterior. Vamos navegar por esse tema maravilhoso? Vamos. É um tema muito legal, muito... Até sou suspeito, né? Para falar disso daí. Acho que é legal, vai... Para começar, estou na logística porque escolhi estar na logística, né? Não foi o que me levou. Isso vai remete a 20 anos atrás, estagiário em finanças. Tive que... Uma das minhas atribuições tinha que auditar um processo de logística da produção, que era... Na época eu trabalhava, fiz estágio na GM da Argentina. E... Tive que entender o que era esse negócio aí, essa logística, né? De peças para trazer para a produção. E aí comecei a me aprofundar, gostei do assunto, fui... Fiz uma pós na época, logo terminei a faculdade de logística, e comecei a me aprofundar aí no tema. E depois disso tive a oportunidade, logo que eu voltei da Espanha de fazer o mestrado, de entrar na Volkswagen Caminhões, logo no início da operação do centro de distribuição. Estava começando... A gente tinha que implementar todo o centro de distribuição de peças da Volkswagen Caminhões e ônibus, em conjunto com a Volkswagen Carros. Então aí começou o desafio e começou a minha carreira aí, propriamente, na logística de pós-vendas. Isso lá em 2004, já faz um bom tempo. Então o que é a logística de pós-vendas? Para entender um pouco a logística de pós-vendas, tem que falar um pouco do pós-vendas, né? O pós-vendas, principalmente na indústria automobilística, precisa de ter três elementos. Precisa ter gente em suficiente quantidade e capacitada para poder fazer as reparações. Precisa ter as ferramentas apropriadas, né? Para fazer o serviço dentro dos tempos esperados e na qualidade esperada. E também para poder fazer os diagnósticos que são necessários, porque cada vez os veículos são mais eletrônicos. Então é fundamental ter as ferramentas de diagnóstico eletrônicas. E ter as peças. Aí entra a logística. Se a gente não tem a peça certa, no momento correto, no local adequado, e que a peça chegue na condição certa, que não esteja quebrada, que não esteja trocada, a gente não faz a reparação. Então aí que entra a logística. Aí entra a logística como um diferencial. que pode fazer toda a diferença para a empresa que tem que dar o suporte aí na pós-vinda. Olha só, que bacana. Aliás, antes de você continuar, eu queria fazer um parêntese aí. Eu cheguei a fazer um trabalho, quando eu estava na HP, um trabalho na Volkswagen Caminhões, lá em Resende. Acho que você deve estar falando da planta de Resende. e duas pessoas que, puxa vida, eu vou até mencionar o nome delas aqui, porque elas acompanham a Prosa Combertáglia, que é o Ricardo Godói, não sei se você conheceu o Godóizão, e o Masu Emura. Essas pessoas, falando então de caminhões aqui, com certeza eles vão ficar muito felizes. Mas vamos seguir em frente, porque tem mais coisa aí, até para falar do uptime, que você já mencionou, que é o inverso do down time, vamos tocando aí, contextualizando. Tem muita coisa, tem processos, tem a complexidade da cadeia, ou seja, a bola é sua e o Fajor. Então vamos lá. E falando da complexidade da cadeia, a gente está vendo o finalzinho, quando quem entregar essa peça para o cliente. Quando o cliente vai fazer uma reparação no veículo, vai comprar uma peça no concessionário, isso é só o último elo da cadeia. Essa cadeia de suprimento, esse processo logístico, começou lá atrás, quando foi liberada a peça. O processo é desenvolvido um caminhão, um ônibus, um veículo, qual seja, e é liberada uma peça. Essa peça, quando é liberada, ela vai para um catálogo, esse catálogo vai para uma equipe, que começa aí com o processo de definição de compras. Vamos definir quem são os fornecedores. Depois disso, a gente tem que fazer um processo de programação. Quantas peças eu necessito, para que data, para quando. Aí disso vai para o pessoal que a gente chama de disposição. Esse pessoal vai pôr o pedido firme com o fornecedor e vai programar quando essa peça vai chegar para o centro de distribuição. Depois disso, aí começa também toda a parte da logística do centro de distribuição. A logística, de forma resumida, todo o processo de inbound de material, todo o processo de estocagem, as estratégias de estocar a peça no lugar correto, para garantir produtividade, as estratégias de inventário. Depois tem todas as estratégias de picking, packing, expedição e o transporte. E aí, até chegar no concessionário. Então, a gente tem essa cadeia que é bastante grande, é bastante longa, e a gente tem que estar um passo na frente. Porque a gente não sabe qual peça o cliente vai precisar para reparar seu veículo. Obviamente, como toda indústria, tem os itens de maior giro, os itens de maior demanda, os itens de manutenção básica, os itens de correção preventiva, que a gente sabe. Então, isso daí é mais fácil a gente prever o que vai acontecer e ter um estoque suficiente para isso. Só que não é tão simples assim. Os tempos que a gente está vivendo, mesmo sabendo tudo isso, sabendo prever, a gente tem nossa cadeia de fornecimento com muitos, como a gente fala aqui no México, com pontos de... com desafios, com processos que a gente precisa melhorar, pontos que a gente precisa prever, conversar com o fornecedor, buscar soluções em conjunto para não quebrar essa cadeia. E como a gente fala no pós-venda, na indústria automobilística, não gerar back orders. que o back order é quando não tem a peça para atender um pedido do cliente. Então, esse é o processo, o fluxo básico que a gente precisa gerenciar de ponta a ponta para conseguir reparar o veículo do cliente e que ele tenha o veículo disponível no momento que a gente precisa, ou que ele precisa. Ok. Nossa, que bacana. E aí, na realidade, você deve trabalhar com uma quantidade enorme de fornecedores, estabelecer relacionamento, colaboração com eles. E do outro lado da moeda, você também tem as concessionárias. Como é que é essa relação com as concessionárias, principalmente nessa parte de reposição de peças de pós-venda, o Fábio? O Ana, a concessionária, a gente... é uma relação de parceiros, tem que ser de parceiros comerciais, até mais que isso. a gente precisa ter com a concessionária. Tudo começa com eles. E falando propriamente da logística de peças, começa que o concessionário tenha um estoque e faça a sua programação disso, de peças de estoque. Isso começa a ralar, ou puxar a cadeia. Ele vai fazer o pedido para a gente, vai ter o... vai ser o start da nossa cadeia e vai ter o fornecimento de peças para ele poder atender o cliente. E tudo isso precisa funcionar. Ele precisa ter um planejamento bem feito. A gente na Volkswagen tem alguns softwares que ajudam a isso. Ele fazer a programação dele. E ele tem que garantir o estoque para que no momento que o cliente venha parar o carro, não tenha que esperar que a fábrica entregue a peça. Por mais efetivo e rápido que seja a logística de distribuição da fábrica, não vai ser no momento que o cliente quer. O cliente quer a peça naquele momento. Então, é a importância dessa conscientização, desse cuidado que o funcionário tem que ter e ter a peça no momento que o cliente precisa. Não de se falar para o cliente, não, volta aqui amanhã que a fábrica vai te entregar a peça. Esse não é o objetivo, não é o nível de serviço que a gente tem e se compromete com os clientes. Fábio, uma pergunta como curiosidade aqui. Na realidade, a peça é puxada pelo cliente, puxada pela concessionária. Não necessariamente ela é empurrada pela sua organização, é isso? É isso aí, é isso aí. É puxada pela concessionária. E todo esse processo começou lá atrás, há alguns meses já, para ter essa peça disponível, com o planejamento de estoque. O que a gente vai precisar colocar de peça no nosso centro de distribuição para que o cliente, para que o funcionário, no momento que necessite, peça essa peça. E, por exemplo, no Brasil, a gente fala de mais de 500 fornecedores diferentes e mais, quase uma centena de importados. Então, essa cadeia é bastante grande para o fornecimento. E quando a gente junta, por exemplo, com o México, o México compra peças basicamente do Brasil ou da Alemanha. Então, eu preciso também contar com a disponibilidade no Brasil. E o Brasil precisa também contar com a visibilidade do que eu estou precisando aqui para essa cadeia fluir de uma forma mais suave, a gente poderia dizer assim, sem travamentos e sem um grande número de back-orders. Olha só, que inspiração essa nossa prosa aqui, Fábio, até porque eu tenho feito prosas aqui com segmentos diferentes. A gente já fez o farmacêutico, fizemos alimentos, fizemos de cosméticos, várias vezes, inclusive. nós trouxemos aqui a Embraer também para falar de supply chain da indústria da aviação. E poucos ainda nós temos na indústria automotiva, mas estão vindo. E aí você trazendo uma contribuição muito boa da indústria automotiva, especificamente a parte de caminhões. Eu gostaria de fazer o seguinte agora. Nós estamos finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, que está fantástica aqui, Fábio. E eu te convido a tomar um cafezinho, uma água por aí. Eu sei que você está tomando café. E em seguida nós voltamos. Vamos ouvir aí a corujinha. E eu vou fazer um spoilerzinho. Nós vamos falar sobre estratégia de pós-vendas, estrutura, governança. O que é importante nesse processo todo? Porque muitas vezes, quando nós vamos lá na concessionária, vou exemplificar automóvel, que é mais acessível aqui, você vai buscar uma peça, ou precisa de uma peça para poder reparar o carro, mas não se tem a ideia de toda a complexidade que existe nessa cadeia. E você está trazendo isso para a gente numa perspectiva muito bacana voltada para a indústria de caminhões. Vamos nessa? Vamos. Olha só que prosa fantástica. A gratidão enorme, Fábio, por você compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências. Fábio, eu imagino que toda essa complexidade da cadeia de valor, da cadeia logística que você está mencionando aí, exige um modelo, uma organização, uma estrutura, uma governança. Você deve ter equipe de campo, equipe interna, equipe de back-office. Eu gostaria que você navegasse um pouco sobre isso. E outra coisa, muitas vezes as pessoas falam daquele conceito de OEM, ou seja, que são as peças originais. Gostaria que você passasse um pouquinho sobre isso também. Pode ser? Claro, claro. Vamos falar, né? Um pouquinho. É, bem o que você falou, né? A gente não faz nada sozinho, né? A gente... Para um concessionário ter a peça, no momento que a gente precisa, né? Para entregar para o cliente, ter toda uma estrutura, todo um processo que vem acontecendo. E, como eu falei lá no começo, para um pós-venda funcionar, a gente precisa, pelo menos, três coisas, né? Gente, ferramentas e peças. Para garantir que o concessionário tenha esses três elementos, né? A gente tem uma equipe lá na ponta, que a gente chama de consultores. Esses consultores vão garantir que o concessionário tenha alguns estándares básicos de trabalho. Que tenha uma equipe. Essa equipe tem que ser em quantidade suficiente, nos postos suficientes, e capacitados de forma correta e de acordo com nossos processos que a gente tem. Para isso, também, a gente tem um departamento que fica dentro do pós-vendas aqui do México de capacitação. Onde a gente capacita... Tecnicamente, todas essas pessoas do concessionário. E, também, a gente ajuda o pessoal do comercial, né? Capacita a parte comercial de vendas também. Porque eles precisam ter um nível técnico de conhecimento. Aí, voltando para essa equipe de campo, né? Então, essa equipe de campo vai estar lá no concessionário olhando alguns processos. Um deles a gente chama de perfil operativo. O que é? São os processos básicos que cada concessionário precisa fazer. Precisa ter e tem que cumprir. Esses processos vão garantir uma estandarização de trabalho e que se trabalhe da forma correta. para começar tudo isso aí, onde começa, né? Começa nos processos essenciais. Cada concessionário, cada fábrica tem seus processos essenciais. E, basicamente, são os mesmos, né? Desde o momento que você recebe o veículo, como você faz as ordens de serviço e assim por diante. tem que ser estandarizado, tem que ter um processo, porque a gente está tratando com o cliente, né? É o momento da verdade aí com o cliente e tem que ter uma experiência boa e correta com o cliente até a devolução do veículo, onde, normalmente, depois tem uma pesquisa, né? De satisfação para ver como foi todo feito esse trabalho. Então, essa equipe de campo vai garantir desde que o pessoal tenha a capacitação correta, a quantidade correta, vai verificar se tem as ferramentas corretas dentro do concessionário e também vai ajudar o pessoal de peças, né? A fazer a programação correta, a estar sempre verificando os itens básicos ou o que a gente chama de cesta básica ou canasta básica aqui no México que a gente fala que essas peças não podem ter falha e tem que estar aí disponível. Mas essa equipe aí está lá na ponta. Ela é o nosso front office. Só que a gente tem todo um back office atrás, né? E um back office muito importante é o back office técnico. Porque, muitas vezes, o mecânico, o técnico da concessionária, ele tem muitas ferramentas, né? Que a gente disponibiliza os portais de literatura técnica, os catálogos de peças que ajudam ele a definir o problema, a identificar o problema, a árvore de falhas, para buscar uma solução para o cliente. Mas tem vezes que eles não conseguem por algum motivo. E nosso pessoal de back office tem que atuar. Onde suporta os concessionários para encontrar a solução no menor tempo possível da forma correta. correta. E aí, a gente garante que o veículo fique menos tempo dentro da fábrica, né? Até tem um processo, um novo modo de trabalho que a gente está implementando, que no Brasil já está funcionando, que é um suporte remoto. Usando umas lentes específicas parecido com... Não é o Google Glass, é o de uma outra marca, onde o nosso back office consegue enxergar o que está acontecendo no concessionário. E aí, como se ele estivesse ali, ele consegue ver o problema. E aí, buscar uma solução mais rápida com toda a expertise que tem a planta. E principalmente no Brasil, está dividido em tipos, né? De... De... Powertrain, elétrico, tudo isso. Cada um tem uma especialidade onde vai conseguir ajudar de uma forma mais precisa e correta. Olha só que fantástico, na realidade, o que você está mencionando aí, você está trazendo a tecnologia para antecipar algumas coisas de realidade virtual, realidade aumentada, ou seja, usando esses óculos aí para olhar as necessidades do cliente. Você chegou a passar rapidinho aí sobre a parte de capacitação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho... Ah, aliás, um outro ponto, aquele do OEM, as peças que são as peças de reposição originais, porque esse é um... Não chamaria de problema, mas a gente sabe que no mercado nós temos similares e temos os originais. E, às vezes, as pessoas perguntam o que é isso, como que isso se dá, como é que é o processo no relacionamento com o fornecedor, desenvolve a peça conjuntamente, como é que é isso? Então, são dois assuntos aqui, o OEM e a capacitação. Perfeito. O OEM é conhecido como peças de um fornecedor similar do que a gente tem, que a gente comercializa, mas o que a gente como planta garante a qualidade. Nem sempre a peça do mesmo fornecedor é a mesma peça que a gente comercializa. Apesar de ser a mesma marca, pode ser que os standards de qualidade sejam diferentes. Então, todas as peças que a planta comercializa tiveram aprovações, tiveram testes, tiveram... Garantem que tenham qualidade e por isso damos garantia dessas peças. Então, qualquer peça que a gente venda em uma concessionária dentro das nossas caixas de peças originais são peças garantizadas que foram provadas, foram testadas pela nossa engenharia e que não vão dar problemas. Então, essa basicamente é a diferença de uma peça OIM e uma peça original. Tá, que não é OIM, né? É interessante, interessante esse ponto aí. Me fala um pouco sobre a capacitação. Então, nós vamos trazer aqui, quem sabe você me ajuda nisso, uma pessoa para falar especificamente desse assunto, porque tem alguns professores e até mesmo profissionais que são apaixonados pela logística, supply chain e manufatura, falam, poxa, Paulo, você deu uma palestra outro dia e você falou rapidamente sobre OIM, né? Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Então, ao invés de eu dar uma aula e falar sozinho, eu queria trazer alguém que trabalhe nesse segmento, né? Seria bacana. Depois nós conversamos um pouco mais sobre isso. Falemos agora da capacitação, então. Vamos lá. A capacitação no pós-vendas é uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. por dois aspectos, né? Um, que a gente precisa ter que as pessoas possam fazer o trabalho correto e que seja feito no momento com os tempos corretos. Primeiro, que solucione o problema e que o tempo correto de reparo, cada reparo está classificado com o tempo que ele deveria ser feito. isso vai garantir que o funcionário também tenha rentabilidade. Um técnico não pode passar o dia inteiro fazendo uma reparação que está classificado para se fazer em uma hora, em meia hora. Então, aí a importância do técnico estar bem capacitado, conhecer os processos, ter acesso à literatura técnica, conhecer como que faz aquele reparo, conhecer a árvore de falha para ele cumprir o tempo. A gente fala muito que nas concessionárias ou nos taieres, a gente tem que ter eficiência e produtividade para medir o técnico e para medir se o trabalho está sendo feito de acordo com o que se espera. Ok, maravilha. Você falou taieres, oficinas, né? É oficina, desculpa, às vezes... É a força do hábito, e a capacitação é muito importante, que é um dos pilares, é gente, a gente não faz nada sem gente. E quando a gente fala da indústria automobiliar de caminhões e ônibus, e se eu falar especificamente de ônibus, a gente está levando vida. Então, a gente não pode ter... não pode ser amador, não pode ter risco de colocar a vida das pessoas em risco. Então, a gente tem que ter as pessoas capacitadas, fazer o trabalho da forma correta, para que o reparo seja feito e que o veículo rode. Principalmente, a gente tem aqui no México algumas zonas que não são tão seguras. E esses ônibus cruzam essas zonas à noite. A gente não pode ter nenhum risco de um veículo ficar detido com 40, 50 pessoas lá dentro na madrugada numa zona que não seja segura. Interessante, interessante. Isso é responsabilidade social. E por falar em responsabilidade, tem um tema de sustentabilidade, porque quando nós olhamos pela perspectiva da economia circular, da logística reversa, e nós olhamos para a indústria automotiva, e no seu caso a indústria de caminhões e ônibus, a gente sabe que ali dentro tem alguns elementos que de vez em quando você tem que trocar dentro de um determinado período, como é o caso do filtro, do azeite. Como isso se dá em termos de economia circular, de logística reversa, o Fábio? É, esse é um tema que está me apaixonando, acho que eu não sei se eu conversei com o que eu falei para você, sustentabilidade, economia circular, ESG, é um tema que eu comecei a me aprofundar, comecei a fazer até um doutorado em sustentabilidade, para conhecer melhor esse campo, porque é um campo que a gente precisa atuar, não é, a gente não tem mais a opção, faço ou não faço, atuo ou não atuo, tem que fazer, já é um feito e a empresa é responsável por, como posso dizer, pelos impactos que ela causa, não mais somente nos empregados, no entorno, mas com todos os stakeholders que são envolvidos aí, que a empresa de uma forma ou de outra chega a tocar. Então, nesse, quando a gente fala de pós-vendas, a gente tem elementos que a gente é obrigado a trocar, os itens de manutenção básica, os filtros, correias, óleo, isso a gente troca cada certo, certa quilometragem a um certo período e esses itens são resíduos, os filtros de óleo, tem óleo, a gente tira uma grande quantidade de óleo dos motores, transmissões, que a gente precisa encontrar e dar um descarte correto para isso. então, tem todo um processo de logística reversa com fornecedores para dar o descarte correto desses elementos e que não saiam para lixo comum porque são altamente poluentes. Isso daí é o que a gente consegue ver de cima, mas tem muito mais coisas que é importante e impacta também quando a gente fala de sustentabilidade. um conceito que está escondido lá dentro do centro de distribuição que a gente chama de conceito logístico. Quando a gente compra a peça do fornecedor, muitas vezes a peça vem embalada e a gente faz uma reembalagem do centro de distribuição. O que a gente faz? A gente tira essa caixa e joga fora ou põe para reciclagem e coloca uma nova caixa nossa. O conceito logístico que a gente vem desenvolvendo há vários anos é já comprar do fornecedor na nossa caixa. A gente é muito mais eficiente, muito mais rápido e polui menos. Não gera resíduo de material. E aprofundando um pouquinho mais, quando a gente fala de sustentabilidade dentro do pós-vendas, a gente pode falar da manutenção dos veículos. Uma manutenção correta dos veículos garante menor poluição, menor nível de emissão de CO2 e isso também é fundamental para a sustentabilidade. Grande parte do CO2 que a gente tem emitido são por caminhões e ônibus. Tanto que vem por aí toda uma onda de veículos elétricos para diminuir essa pegada de carbono. Então, essa é a interação que a gente tem desde lá de cima. A gente vê onde a gente gera resíduo, mas até o técnico que precisa fazer o ajuste correto do veículo, as manutenções nos tempos corretos, tudo isso visando menos poluição do veículo. Que maravilha! Meu amigo, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, uma prosa fantástica, muito legal mesmo. Eu deixo o meu abraço virtual para você daqui do Brasil para o México. Obrigado, obrigado. Gratidão, o Fábio. Fábio, ao infinito e além, meu amigo. Obrigado, obrigado, Paulo. Foi um prazer aqui conversar um pouquinho. Sabe que falar de logística é uma paixão. Além de trabalhar todo esse tempo com logística, também tive dando aula 10 anos na BSP, na Bisco São Paulo. E muito, e muito, hoje eu vejo, alguns profissionais que foram ex-alunos, você vê que a logística contagia. Uma vez que você está dentro da logística, você quer trabalhar aí, você quer resolver, você quer melhorar os processos, porque você tem a visão que você vai ajudar alguém, você vai resolver o problema, você vai entregar o produto, o serviço, quando que a pessoa necessita e vai resolver um problema. Então, aquilo que a gente falou lá do início, trabalhar com logística precisa ter um propósito, precisa, por pós-venda, acho que mais ainda, a gente, quando junta pós-venda e logística, se você não tem um propósito claro de ajudar o cliente, de fazer que esse cliente, solucionar todos os temas que o cliente tem, você não vai estar trabalhando da forma correta no pós-venda logística. Então, o propósito tem que ser o norte, garantir que os veículos, nossos clientes, estejam rodando todo o tempo, tem que ser a missão do profissional de logística e do pós-venda. Maravilha, meu amigo, gratidão enorme, fique bem por aí, tá bom? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço. tchau, tchau. Obrigado, tchau. Ao infinito, Amém!